Eu sinceramente não sei o que tá acontecendo com a Niantic, meu querido e minha querida, mas se você está querendo aproveitar ao máximo o Pokémon GO e os bônus que ele tem a oferecer, faça os eventos de junho, porque tem muita coisa legal e junho sempre é um mês de destaque no Pokémon GO, tá? Eu vou te mostrar as horas do holofote de junho e tem uma hora do holofote que você é obrigado a jogar essa hora do holofote pra pegar o máximo de poeira estelar possível, porque vai dar muita poeira estelar e eu vou te mostrar qual que é. E a gente começa as horas do holofote do dia 4 de junho com o Makuhita estrelando a primeira hora do holofote do mês de junho com o dobro de doces na captura, depois temos o Wingo no dia 11 de junho com o dobro de doces na transferência, no dia 18 de junho a gente tem o Rock'n'Rolla com o dobro de XP na evolução e a gente fecha as horas do holofote do mês de junho no dia 25 de junho com o dobro de Stardust na captura com o Morelu, tá? E eu já mudei de tela aqui pra gente fazer um cálculo de padaria aqui com você, tá? A hora do holofote do dia 25 de junho do Morelu é obrigatória pra você que quer pegar a poeira estelar, porque assim que você capturar o Morelu ele vai dar 500 de Stardust por cada captura aí se você não usar absolutamente nada, tá? E se você capturar ele e ele estiver influenciado pelo clima vai dar 625 de Stardust com Star Piece ativado sem clima ele dá 750 de Stardust e com clima e Star Piece ativado 938 de Stardust por captura aí do Morelu, tá? Os climas que deixam ele bufado é o clima de sol e o clima de nublado então aproveite quase 1000 de Stardust por captura é muita coisa na gente que não costuma dar bobeira assim não E eu já voltei pra essa tela aqui com os melhores pra você focar aqui nessas horas do holofote, pessoal a gente tem um Gigalit aí que é um atacante bem competente da tipagem pedra pras raids aí com derrubada e raio meteórico sendo que raio meteórico é golpe de legado do Gigalit você vai precisar gastar um TM Elite carregado aí, tá? E o Peliper dispensa apresentações, né? O Pelicano é um monstro tanto na grande quanto na ultraliga com ataque de asa, esfera climática e furacão um dos melhores Pokémon no PVP disparado esse bicho precisa estar no seu time, tá? E lembrando, pessoal, que as horas do holofote é um evento que acontece toda terça-feira de 18 às 19 horas, horário local e eu estou fazendo live aqui na rua com você jogando todas as horas do holofote nas terças-feiras então aproveite e assista a minha live às 18 horas, toda terça-feira pra você farmar junto comigo e eu te dar a sorte também pra você pegar a Shiny, é claro, né? Eu vou ficando por aqui vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!